Olá, alunos do sexto ano, vocês que estão fazendo o ensino remoto, acompanhando os vídeos, a gente vai começar a correção da última atividade que eu passei para vocês, e vai ser bem rapidinho, bem tranquilo, lembrando que se você leu, entendeu o texto, você consegue responder essas questões aí tranquilamente. E aproveitando sobre isso, essa primeira questão aí é uma questão mais de observação, né, então não existe uma resposta correta que eu vou passar aqui, mas aquela imagem que tem no começo do texto, com os diferentes tipos de olhos que tem ali, é só para você ter uma ideia, você pode ter pesquisado, né, mas vamos ver, ó, 1. Com dois colegas, escolha um grupo de invertebrados e faça uma pesquisa sobre a visão desses animais, respondendo os seguintes itens. 1. Como são os olhos desses animais, a visão desses animais é semelhante à humana, e c. Faça um esquema simplificado do olho desses animais. É só para vocês terem uma ideia, né, então se vocês, por exemplo, pegaram uma aranha, né, que ela tem oito olhos, né, e eles não têm a mesma capacidade de ver cores como nós temos, então depende muito do que vocês escolheram, se vocês fizeram a pesquisa, tá, dependendo do animal em questão, tá, mas vamos agora para as outras questões, que aí a gente, essas são mais fáceis. A primeira, então, você fica à vontade para poder fazer essa pesquisa, tá, então vamos lá para a segunda. 2. Aponte as principais semelhanças e diferenças entre a visão dos vertebrados e dos invertebrados. Bom, isso aqui já ajudaria a responder um pouquinho a primeira, então vamos lá. Olha, a principal característica comum em vertebrados e vertebrados é que ambos têm a presença de fotorreceptores para perceber o estímulo luminoso, então algumas das diferenças entre a visão dos vertebrados e dos invertebrados são a falta de foco das imagens, dadas principalmente pela ausência de lentes em alguns grupos de invertebrados ou pela falta de curvatura no olho, como no caso nos ocelos das planárias. Alguns invertebrados, eles possuem olhos compostos por várias lentes, como as moscas, característica que não está presente nos vertebrados, tá. Agora, terceira pergunta. Em relação ao olho humano e à visão, faça o que se pede. A. Descreva o caminho da luz do exterior do olho até a retina. Bem, a luz refletida pelos objetos, ela vai penetrar pela córnea e pela pupila e ela vai ser refratada pela lente convergente do olho. Então, esses raios refratados, eles são focados em um ponto e a imagem, ela é formada sobre a retina, onde se localizam os fotorreceptores capazes, então, de captar a luz. B. Identifique a estrutura que transporta os impulsos nervosos gerados pelo estímulo luminoso da retina até o cérebro. Gente, essa estrutura que transporta esses impulsos nervosos é o nervo óptico, certo? 4. O olho dispõe de uma lente para focalizar a imagem e de uma parte na qual os estímulos luminosos são captados. Qual é o nome de cada uma dessas estruturas? Bem, a gente bem já respondeu isso na 2. 5. A retina humana apresenta dois tipos de fotorreceptores. Os cones e os bastonetes. Explique de forma sucinta, de forma simples, qual que é a principal diferença entre eles. Bem, os cones, eles estão encarregados de perceber as cores e os detalhes finos, enquanto que os bastonetes somente identificam escala de tons de cinza, preto e branco, permitindo, então, diferenciar claridade de escuridão, certo? 6. Quais são as características de um olho míope? Que tipo de lente deve ser utilizada para corrigir esse problema? Bom, o olho míope, ele é mais alongado que o normal. Por isso, os raios luminosos, eles projetam a imagem antes da retina. São usados, então, lentes divergentes para corrigir esse tipo de problema visual. 7. Qual o problema de visão que pode ser corrigido com o uso de óculos com lentes convergentes? Justifrique. Bem, é a hipermetropia. Então, nessa condição visual, o olho, ele é mais curto. Assim, os raios luminosos, eles vão projetar uma imagem atrás da retina. E o uso das lentes convergentes aproxima, então, o foco, o ponto de foco na retina. Certo? 8. Última pergunta. Neste capítulo, você estudou 4 doenças que afetam os olhos humanos. Glaucoma, catarata, presbiopia e conjuntivite. Selecione, então, uma dessas doenças e faça uma pesquisa em sites confiáveis na internet para encontrar o principal tratamento utilizado para o caso escolhido. Então, se, por exemplo, você ou alguém da família tem algum desses 4 tipos aqui, você pode fazer pesquisa até para uso próprio, não para ficar tirando nota, né? Mas, ó, por exemplo, vamos lá. No caso do glaucoma, o tratamento inclui colírios que reduzem a pressão ocular e diuréticos. O tratamento da catarata, ele é feito com a substituição da lente opaca por lentes artificiais transparentes. Para a presbiopia, o tratamento é a utilização de lentes corretivas. E no caso da conjuntivite causada por bactérias, é comum a aplicação de colírios com antibióticos e anti-histamínicos. É isso, uma ideia geral. Se você pesquisou, provavelmente você fez um trabalho, uma resposta melhor ainda. Certo, gente? Então, é isso. Essa foi a correção da atividade e até a próxima semana.